Fala pessoal do Arquivo Bancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquivo Bancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a última novidade das categorias de base do Galo, que foi a volta aos treinos da equipe Sub-20, uma volta guardada aí. A gente já vem falando nas últimas semanas sobre essa possibilidade, falando também sobre os jogadores dessas equipes, jogadores nascidos em 2002, 2001 e 2000. E finalmente, na última semana, os jogadores da equipe Sub-20 se representaram na cidade do Galo, cumprindo, claro, uma série de protocolos de segurança contra a Covid-19, a gente sabe que isso é um momento difícil de pandemia, ainda mais para a categoria de base, que tem muitos jogadores, jogadores que nem sempre moram ali na cidade, então são uma série de protocolos que estão sendo cumpridos. Falando um pouquinho sobre o que a gente viu aí pelos vídeos da TV Galo, pelo set oficial do clube, esses jogadores se representaram ainda no final de julho, todos se representaram e ficaram morrendo, né, algumas semanas ali num hotel na cidade de Belo Horizonte, e não o alojamento que os jogadores normalmente ficam na cidade do Galo, né, por que isso? O alojamento está sendo utilizado pela equipe de transição, que está ali treinando já com a elenco principal há algum tempo, servindo como sparring para o Jorge Sampaoli. E os quartos estão sendo individuais, né, os jogadores estão ficando em quartos individuais, então a equipe de 2020, até para evitar uma colaboração, se hospedou em um hotel na cidade. Os jogadores ficaram uma semana confinados, depois de fazer testes PCR, né, testes PCR historiológicos contra a Covid-19, e na primeira semana de julho, depois de uma semana isolados, voltaram a fazer esses exames, né. Todos os jogadores liberados, sem nenhuma presença de coronavírus, então todos puderam ser liberados para a volta aos treinos, que aconteceu na última semana, no dia 11, na terça-feira. Os jogadores se representaram na cidade do Galo, iniciaram, claro, uma série de treinos físicos, né, recondicionamentos, foram quase cinco meses parados, lembrando que o calendário da categoria de base é um pouquinho diferente, né, pessoal. Então, o mês de janeiro ainda era, digamos, o último mês da temporada, os jogadores disputaram a Copa de São Paulo, a gente já falou aqui no último vídeo também, sobre o desempenho do Galo, né, e depois da Copa de São Paulo, os jogadores entraram em férias. Voltaram aos treinamentos ali no mês de fevereiro, na meada de fevereiro, se preparando a fazer uma pré-temporada para disputar tanto o Brasileiro, o Copa do Brasil, e o Copa do Mineiro da categoria, categoria sub-20. No entanto, com a pandemia, tudo foi paralisado, a gente não sabe nem se o Copa do Mineiro vai ser realizado esse ano, a gente acredita que não, né, por conta da dificuldade das equipes, principalmente menores, em se preparar, em disputar um torneio com muitas equipes, com muitas viagens, enfim. Então, a gente está aguardando esse momento de pandemia passar aí, realmente, para poder ter essa definição. Mas o Brasileiro e o Copa do Brasil estão confirmados, então o Atlético optou em retornar aos treinos agora, nesse mês de agosto, né, deve passar ainda algumas semanas fazendo recondicionamento físico, e iniciar realmente os treinos técnicos, os treinos táticos, no mês de setembro para essas competições. Claro que durante a pandemia os jogadores não ficaram totalmente parados, né, então os jogadores tiveram todo o acompanhamento do setor psicológico do Atlético, com assistentes sociais, com psicólogas, tiveram treinos técnicos e físicos com a comissão técnica, Marcos Oladares ali mostrou alguns treinos táticos para os jogadores, então mostraram análises de jogos, né, vídeos, os jogadores acompanharam toda uma estrutura virtual montada pelo Atlético, então muitas análises, muitos detalhes ali foram passados para os jogadores, para eles ficassem também ligados nesse ponto, que às vezes durante a temporada nem com tanto tempo, porque são muitos jogos, enfim, muitos treinamentos durante a semana. A gente vai ouvir agora o coordenador das categorias de base, coordenador técnico, Odair Batistela, já projetando como serão as viagens, como serão essas viagens para a equipe sub-20, toda a necessidade de segurança, de protocolos de saúde, que esses meninos vão ter aí, vamos ouvir. A gente começa já a se planejar como viajar, né, é uma maneira diferente, que hoje nós temos que tomar muito cuidado, antes a gente poderia viajar dois dias antes, hoje praticamente na véspera do jogo, evitando o máximo possível contato com outras pessoas, com toda a cautela, principalmente com o uso de máscara, higienização o tempo inteiro, então esse planejamento ele vai se estendendo para que a gente possa ter total segurança do trabalho. Foi isso, Odair falou em entrevista do E.V. Gallo sobre esses protocolos, né, então a gente sabe que terão que ser bastante cuidados, a gente está vindo aí o retorno do equipamento brasileiro, com alguns casos de Covid, alguns times, jogos de atos, e na base é muito mais arriscado, né, porque a gente sabe que tem uma aglomeração maior, mais jogadores treinando, enfim, é um problema que, não só o Atlético, mas todas as equipes e a CBF, na organização de todas as competições, vai ter que ir tomar cuidado com isso. O Globo do Clube do Clube do Brasil volta no dia 23 de setembro, o Atlético começa essa disputa a partir do dia 23, e a Copa do Brasil, o Sub-20, começa no dia 7 de outubro, o CBF prevê essas datas aí. A Copa do Brasil, o Atlético pega o Gama, o Distrito Federal na primeira fase, é um jogo único, e se passar, vai ter o confronto de oitavas, de quartas, enfim, todos os jogos de ir e volta. Mas o Atlético não vai disputar essas competições, necessariamente, com os principais jogadores de categoria Sub-20. Por quê? Esses jogadores estão servindo a equipe de transição, a equipe de sparring, eu falava alguns nomes aqui que a gente até falou, né, goleiro Jean, laterais Thalisson e Kevin, zagueiro Isaac, Wesley para o meio campo, Kaleb, Kaleb está sendo relacionado com jogos profissionais, um ataque com Giovanni, Guilherme Santos, Luciano, enfim. São os principais jogadores agora, dessa categoria Sub-20, jogadores nascidos nos anos 2000, mas que não devem jogar todos os jogos, pelo menos, dessas competições, porque eles estão servindo ao time de transição, então tem toda a questão de calendário, de treinamento. O Atlético pode disputar as competições com os jogadores mais novos, jogadores, por exemplo, nascidos em 2001, e principalmente em 2002, garotos que vieram da equipe Sub-17 no ano passado. Isso quem explicou foi o gerente administrativo das categorias de base do Galo, Guilherme Sousa, então vamos ouvir também. Todos os atletas se reapresentaram num hotel na quinta-feira retrasada, se mantiveram isolados em quartos individuais, na sexta-feira todos passaram por exames da Covid, tanto sorológicos quanto PCR, após esses exames, eles se mantiveram por uma semana isolados nesses quartos individuais no hotel, para que nessa última sexta-feira nós pudéssemos repetir todos esses exames. Então obtivemos os resultados, a gente voltou às atividades presencialmente com todos esses atletas, passamos pela manhã por avaliações físicas e fisiológicas, e já no período da tarde nós iniciamos os trabalhos técnicos e físicos no campo. Foi isso que o Guilherme falou, explicou essa questão das competições, isso é muito comum nas categorias de base dos diversos times, darem oportunidade para jogadores mais jovens utilizarem os jogadores dos últimos anos, já na equipe profissional, na categoria de cima, fazendo viagens inclusive, quando era possível, nos últimos anos, fazendo viagens internacionais, competições internacionais, então isso é comum, a gente vai torcendo para esses meninos se adaptem bem, além de conseguirem bons resultados para a equipe sub-20, também possam se tornar revelações importantes para o Gal. Então é isso pessoal, te fico na gordo de novidades da equipe sub-20, é uma informação de última hora também divulgada pelo portal Super Esportes, podemos ter reforços nas próximas semanas, reforços para o meio campo, para o ataque, a gente vai dar essa notícia aqui, claro, se vier a se confirmar nas próximas semanas, e acompanhar, claro, todos os vídeos da TV Galo e no site oficial para essa cobertura da volta aos treinos da equipe sub-20, e a preparação para as competições desse ano. Ficamos por aqui com o arquibancado da base dessa semana, veja todos os vídeos aqui no nosso canal, acompanhe nosso site, www.arquibancadodogalo.com acompanhe nossas redes sociais também, temos textos, notícias, todas as novidades do Galo, e claro né pessoal, bora para a arquibancada. www.arquibancadodogalo.com 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 www.arquibancadodogalo.com